Das penas as asas de um pássaro Batem e levam-me em teu bico Para longe De onde me entreguei E deste bico mergulho Em teu corpo Em teu sangue Me transformando Ele mesmo Até o seu fim E o seu começo Num outro ser vivo Ou mesmo na terra Ou na água Como a dor Que faz a vida acontecer E o seu começo Amém.